Deus! Rapaz, é caçador. Sabe o que? Se virou na rua. Isso aí, rapaz, é herança, sabia? Não, mas esse gato, ele é assim, ele aprendeu algumas dificuldades. Minha mãe não tem um parente aqui, não. Olha, no livrinho tem assim, ó. Da segunda semana à sétima semana, tem coisas que ele aprende. Tu não esquece que ele vai levar pra aqui do gênero. Esse gato é assim. Ele deve ter vindo aqui pra aqui na segunda semana. Não é boilhundi. Me dê um bando dele, me dê um bando dele. Deixa a carinha. Não vai dar, eu vou farrendo. Peguei isso. Você pegou. Eu acho que ela tem um gato, qualquer dia tem. Esse gato é bom ter em casa que ele absorve as energias negativas. Mas é isso que caga, viu? É, o gato também está caga. Então eu consigo se caga, sabe? Ele está com a energia toda, a carga toda aí. Está carregado, viu? Está carregado. Não, ela era linda. Era um medo, viu? Não, não parece. Não, embora que eu vou tirar a água. Ai, meu Deus, tem que eu vou fazer o quezinho na manhã. Socorro. Não fica assim, não. Socorro. Eu não lejo logo a semana toda. Separa a bateria. Não, mas eu não tenho cabeça essa para nada. Não, mas eu não acabou. Ai, eu acho que não. Não é só não, né, pai? Não é só de galão? Não, mas eu não tenho cabeça. Ai, que nem eu... Não, mas eu não... Só de galão. Pá, pá, pá. Agora a Priscila tem um gato lindo, parece um tigre, é desse tamanho assim, grande rapaz, esse cordão.